O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a faculdade terá de indenizar um aluno por extinção de curso sequencial para implantação da modalidade bacharelado, que tem duração maior. Uma instituição de ensino superior do estado de Goiás terá de indenizar em 10 mil reais um aluno matriculado em um curso sequencial que tem duração de dois anos e que foi extinto para a implantação do mesmo curso na modalidade bacharelado, que dura quatro anos. O aluno entrou na Justiça justificando que não teria condições financeiras de mudar para o curso mais longo e isso impossibilitou a continuidade de seus estudos, causando transtornos e frustrando o crescimento profissional do estudante. No STJ, os ministros da quarta turma concordaram que houve dano moral neste caso porque não foi oferecida alternativa ao aluno, nem encaminhamento para outra instituição que oferecesse curso similar ao que ele já estava matriculado. O relator ministro Luiz Felipe Salomão entendeu que a faculdade deve ser responsabilizada pela alteração da modalidade do curso, já que a conduta foi abusiva.